Olá pessoal, estamos lançando hoje um programa muito importante da saúde de São Caetano do Sul. É o Remédio em Casa. São 6 mil pacientes aproximadamente que vão receber nas suas casas o remédio específico para as suas patologias. Seja hipertensão arterial, diabetes e outras medicações que eles tomam junto para essas doenças. O cadastro é feito na Unidade Básica de Saúde do bairro. Nós estamos começando aqui pelo bairro Barcelona. A cada dois meses o moto entregador da prefeitura irá com uma caixa desse tipo levando a medicação toda para você durante os dois meses de tratamento. Você só precisará renovar a sua receita a cada seis meses, voltando ao seu especialista. Dessa maneira nós queremos trazer conforto, segurança e que você faça a adesão ao tratamento de doenças importantes como a hipertensão e o diabetes, melhorando a sua qualidade de vida. É mais um compromisso nosso com a saúde do morador de São Caetano do Sul. Remédio em Casa. Presta atenção no entregador e na embalagem que chega à sua casa.